Bala perdida, é a bala perdida, pior, manda de luto, amanhã, sexta-feira Nós vai fazer passeada do meu mano Thiaguinho, que Deus não tenha Isso é Rio de Janeiro, terra de facção Cidade maravilhosa, mas só pela televisão Rodando minha realidade de quem tá em volta Só quem perdeu alguém que ama entende a revolta É que a visão da melhoria nunca tá em pato Eles querem ver nós ir pro creme e morrer de pistola E a mídia só fala de nós que é pra gerar matéria Vão ter que ver uma nova em cena onde ninguém espera São talentos que só moldaram em becos e vieras É que tem muita joia rara no meio da favela